A DIC de Chapecó concluiu uma investigação nessa semana e identificou um grupo criminoso voltado à prática de extorsões. Inicialmente, o inquérito foi instaurado para apurar uma extorsão cometida contra um homem, morador de Chapecó, que em dezembro de 2020, manteve conversas com uma suposta jovem mulher em redes sociais. Alguns dias depois, um suposto delegado de polícia manteve contato com a vítima, dizendo que ela teria mantido conversas íntimas com uma adolescente e que por isso teria praticado pedofilia. Esse suposto delegado exigiu então o pagamento de R$ 5 mil para que a vítima não fosse investigada. A vítima resistiu e não realizou o pagamento exigido, bloqueou todos os contatos e não foi mais importunada. A investigação da DIC identificou que essa suposta jovem adolescente, na verdade, se tratava de uma mulher de 20 anos, moradora de Chapecó, e que o suposto delegado de polícia, na verdade, se tratava de um homem de 36 anos, preso e condenado no estado do Rio Grande do Sul. A investigação então identificou que esses dois formariam um grupo criminoso voltado à prática de seguidas extorsões. Contariam com o apoio de outros indivíduos condenados que coabitavam na mesma cela desse indivíduo. Foram identificadas vítimas nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Amazonas. Além disso, esse homem de 36 anos também responderá por corrupção de menor, tendo em vista que ele teria convidado uma sobrinha sua de apenas 16 anos para participar dos golpes. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para prosseguimento da persecução penal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.